Me enxergar de longe, ver que eu te procuro Sem saber onde te encontrar Finjo ser maduro pra te ver ficar Boca seca e eu sussurro, sem saber expressar Que eu tô tentando, eu juro Mas tenho meus vícios Você é o vício Coração a descompassar Ai amor, teu olhar me encoraja Me abraça, desfaz as malas Me faço casa pra você morar Ai amor, é tão difícil viver sem tu Só pra ti me faço céu Tu és o meu azul Você se for como a tarde me odeia Deixando tudo mais só Eu quero muito mais do sol Você foi meu lar Mas não posso ficar Não aguento ser só Eu quero muito mais do sol Ai amor, teu olhar me encoraja Me abraça, desfaz as malas E faço casa pra você morar Ai amor, é tão difícil viver sem tu Só pra ti me odeia Só pra ti me faço céu Tu és o meu azul Tu és o meu azul Tu és o meu azul Te y Tu és o meu azul Eu quero muito mais do sol Tchau Legenda Adriana Zanotto